Pronto. Boa tarde para todos. Hoje, o Vicente Ariomar da Luz Nogueira Filho vai apresentar a defesa de dissertação mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da Faculdade do Gama da Universidade de Brasília. O título do trabalho é Desenvolvimento de uma ferramenta computacional para o auxílio em análise do processamento holístico-facial do Trastorno do Espetro do Autismo TEA, estudos no clínicos. A banca examinadora está composta pela professora doctora Ana Rita Coutinho Xavier Naves e pelo professor doctor José Maurício Santos Torres da Mota. Agradeço desde já por sua presença. O processo de defesa de dissertação está dividida em três partes. Primeiro, a apresentação do trabalho, segundo, a arguição e terceiro, a avaliação. Eu passo a palavra para o docente Ariomar da Luz Nogueira Filho. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Vou iniciar a apresentação. Como o senhor disse anteriormente, o título do trabalho é Desenvolvimento de uma ferramenta computacional para o auxílio de uma análise do processamento holístico-facial do transtorno do espectro do autismo, estudo não clínico. Fui orientado pelo professor doutor Gerardo Piso e co-orientado pelo professor doutor Leandro Cardoso. Bom, a apresentação, ela vai seguir exatamente este roteiro aqui. São cinco partes. A primeira parte, introdução, objetivo, hipótese. Em seguida, um referencial teórico contendo os conceitos do TEO, diagnóstico, averiguação de faces, processamento holístico, funcionamento do olho e rastreamento ocular. Na metodologia, será descrita os quatro passos utilizados neste trabalho e também vamos explicar o funcionamento desses dois sortes, o gama e o orange. Em seguida, mostrar aí os resultados pelas análises variáveis da mineração de dados e, finalmente, chegar à conclusão. Então, este é o nosso roteiro, ok? Bom, para iniciar um trabalho que é direcionado ao TEO, é bom fazer uma pequena, uma explicação rápida do que que é. O TEO, de acordo com o Zanon e Bosa, 2010, ele tem três peculiaridades. Social, comunicação e comportamento. Questão social é exatamente uma ausência de emoções, uma dificuldade a imitar, imparcialidade à dor, renúncia ao toque, aversão a contato visual, correlação à comunicação. É um déficit de linguagem, problemas na elocução, ecolalia, entonação, variante e um vocabulário extremamente carente. Comportamento seria as estereotipias, gargalhadas em momentos inapropriados, agitação corporal e, principalmente, circular e rituais e rotinas obsessivas. Isso é um pequeno exemplo do que é o TEO. E agora eu chego aos objetivos do trabalho. Primeiro objetivo geral é desenvolver uma ferramenta computacional que auxilia a análise do processamento holístico-facial do indivíduo com transtorno do espectro do autismo, que permita extrair padrões de comportamento com a função de fazer um pré-diagnóstico. Então, os específicos, primeiro, realizar um levantamento bibliográfico com as técnicas usadas de forma quantitativa e qualitativa. Depois, analisar o método e as ferramentas de rastreamento ocular, indicando seus benefícios e malefícios. Avaliar se existe uma convergência no modelo de averiguação facial em indivíduos autistas. Indicar variáveis de medidas que podem ser detectadas pelo sistema de visão. Apresentar uma metodologia capaz de mapear o olhar do indivíduo. Bom, finalmente, legitimar as atividades desenvolvidas com essa ferramenta. Então, este é o objetivo geral específico desse trabalho. Seguindo mais à frente, vamos às hipóteses. Primeira hipótese. Será possível verificar as fixações destacadas por meio desta ferramenta. Será possível verificar a distinção expressiva de averiguação facial entre indivíduos com teia e típicos. O indivíduo com teia tem tendência a não observar a região dos olhos. O tempo de reação na averiguação facial entre o indivíduo com teia vai ser mais prolongado. E é possível identificar se o indivíduo é autista pelo comportamento de sua visão. Com isso, a ideia é, com a comprovação dessas hipóteses, que esse método pode ser utilizado na percepção de psicólogos contribuindo positivamente na prática da psicologia clínica. Um pouco mais as considerações na questão de números. De acordo com a OMS, existem 70 milhões de autistas do mundo. Ou seja, equivalente a 0,62% da população mundial. Esse quadro, ele é bem característico, que mostra o seguinte, o número de nascidos nos Estados Unidos. Então, em 2004, nós tínhamos um autista para cada 166 nascidos. Em 2018, esse número subiu de 1 para 59. Bom, no Brasil, não existe nenhum censo ainda para fazer esse quantitativo de números. Então, a ideia de fazer uma proporção com o Brasil, utilizar o censo escolar. No censo escolar de 2016, nós tínhamos 53 milhões de estudantes no Brasil. Destes, 105.842 eram autistas. Ou seja, uma proporção de um autista para 501 estudantes. O que equivale a 0,21% dos estudantes autistas no Brasil. E o diagnóstico? Como o diagnóstico é feito? Avaliação clínica, por meio de escalas, planilhas e questionários do DSM-5. Esse diagnóstico ocorre após os 30 meses. Antes disso, é considerado como hipótese de diagnóstico. E a notícia, a situação não muito agradável, é que não existe um exame laboratorial exclusivo para essa detecção. Isso não é bom. Mais à frente, aqui eu vou mostrar sete formas, sete efeitos, que podem ser utilizados para um estudo de abrigação facial. O primeiro, que é o efeito inversão de face, é simplesmente ter uma face original aqui e a outra ficar de cabeça para baixo. É uma coisa bem simples. O segundo é a parte toda, onde eu tenho a figura original, esta original, e é retirada uma parte e colocado outra parte, enfim. Ou seja, aqui foi retirado o nariz, trocado o nariz desse indivíduo, mudando completamente a face da pessoa. O efeito composto, no meio você vê aqui a imagem original, e a sua esquerda tem a imagem cortada com duas faces, só que de forma alinhada. E a da direita seria desalinhada. Esse vai ser o efeito que será utilizado nesse exercício, nesse trabalho. trabalho. Por quê? Porque com esse efeito eu consigo separar o olho da boca para poder verificar o que cada indivíduo consegue olhar no procedimento. Continuando, o interior versus exterior seria corte da parte interior da face e a parte exterior. Em seguida, eu tenho espaço de rosto, que é o alongamento ou mudança de posição de uma parte do rosto. Verifique. Nessa segunda imagem, os olhos estão bem mais afastados que a primeira imagem. Ilusão de Tátia é algo semelhante ao efeito de visão de inversão de face, só que uma imagem sobreposta a outra com um certo delay fazendo esse efeito de ilusão de Tátia. Por fim, viés do lado esquerdo mostra a imagem do meio original, onde a esquerda ela é espelhada somente com o lado esquerdo e a direita somente com o lado direito. Então, são esses os efeitos que será utilizado para poder construir essa ferramenta. Só que nessa ferramenta só será feito o efeito composto. Bom, chegou o momento de uma muito importante que foi a revisão. Revisão de reveriguação de faces. eu utilizei esse artigo de 2012 que é um artigo de revisão onde dos 90 estudos que foram feitos de acordo com averiguação facial em autistas, 46 artigos evidenciaram que o atendimento da face é comprometido pelo autista. 44 não tinha se identificado esse problema. E aí ele mostra exatamente esses sete efeitos que eu mostrei no slide anterior e aqui o efeito de inversão de rosto parte toda efeito composto e é importante você verificar que neste slide essa linha tracejada aqui significa azul teve um bom desempenho autista o roxo ficou um desempenho mesclado e o vermelho autista não teve um bom desempenho teve um desempenho ruim. então desses todos esses efeitos aqui o efeito composto o autista ele conseguiu um melhor desenvolvimento então mais um motivo para utilizar este esse efeito na ferramenta que vamos estudar. No próximo slide vem mais um ponto que é Sigan no artigo de Sigan 2018 ele disse que o autista tem prosopagnosia que é o maior problema na abriguação específica do rosto e o mesmo artigo anterior de 2012 eu tenho essa mesma tabela onde mostra que o autista tem uma grande dificuldade na região dos olhos observe essa parte aqui ficou completamente vermelha e a parte da boca ela ficou azul quando é misturada olho e boca parte azul parte vermelha e a situação fica bem pior quando se faz um estudo com demanda de memória então para ter um estudo que o autista tem um bom desempenho e tem um resultado significativo é interessante analisar a região da boca e dos olhos sem necessidade de ter uma demanda de memória tá por que porque o autista tem tendência a focar apenas uma parte do rosto ele não consegue fazer todo o seu processamento holístico ok Brennan 2019 analisou que existem três passos para fazer a averiguação facial primeira coisa localizar segunda fazer o processamento holístico que é verificar cada parte do rosto da pessoa e terceiro fazer esse discernimento caso o discernimento não aconteça na terceira parte ele retorna para segunda fazendo um looping até ele conseguir ter o discernimento completo Tanaka verificou também que a dificuldade de integração social da criança com TEA explica um pouco o motivo da dificuldade de averiguação facial ou seja o autista usa a averiguação visual focando em detalhes e não usa um processamento holístico completo isso pode ser um dos pontos principais da sua dificuldade de interação social pois a parte que o autista mais tende a não fazer essa averiguação é exatamente a região dos olhos aí vem um exemplo um exercício que é feito de acordo com o que nós temos hoje hoje nós estamos passando por uma paderia onde boa parte das pessoas que estão andando nas ruas estão de máscara tirando parte do rosto então mesmo que você conheça exatamente aquela pessoa você acaba tendo uma certa dificuldade de reconhecer por ela o total se é exatamente a pessoa que estava olhando por quê? porque falta verificar e fazer todo esse processamento holístico só um exemplo agora vamos analisar como é que funciona o olho o olho humano tem esses músculos que podem fazer esses movimentos esquerda, direita para cima para baixo de acordo com essa figura aqui onde ele pode ser onde ele pode olhar e o processo visual e cognitivo ocorre durante as fixações e sacadas mas o que significa fixação e sacada fixação é um movimento do olho que é lento ele geralmente ocorre entre 100 a 400 milissegundos diferente da sacada que é o período inferior a 100 milissegundos ele é mais rápido a sacada então o que diferencia além do período o fixação e sacada quando você está fazendo a fixação e tem um movimento rápido do olho você vai para outra fixação esse período que tem entre uma fixação e outra é justamente essa sacada que é o caminho que ocorre essas duas fixações e a fixação atua exatamente na visão da fóvia pois esses equipamentos que serão utilizados nesse trabalho que é as câmeras do eye tracking e câmera de profundidade ela ocorre exatamente na visão foveal onde ocorre somente 8% da visão humana então aqui um exemplo de onde fica a posição da fóvia exatamente neste ponto aqui e aqui uma outra foto que dá para exemplificar o que seria esse 8% aqui eu tenho uma foto completa e aqui ele está fixando o olhar nesse ponto 1 então você vê a mesma imagem aqui onde aqui está mais claro os outros um pouco embaçada mostrando onde está exatamente esse 18% e como ocorreu a segunda fixação foi nesse ponto ou seja observe ficou apenas aqui 8% de toda a figura bom agora vamos iniciar nossa metodologia como eu disse anteriormente a metodologia ocorre em 4 passos primeiro passo identificar as fixações sacadas segundo armazenar armazenar os dados terceiro escolher e treinar o algoritmo de aprendizagem e finalmente o quarto que é predizer e classificar os dados ok então a gente vai seguir esses 4 passos aí no primeiro passo como foi dito identificar as fixações sacadas esse processo vai ser feito por meio do software o gama e da câmera de profundidade onde ela vai conseguir essas medidas fundamentais e as medidas fundamentais elas vão ocorrer exatamente nas AOIs AOI é um termo em inglês que significa área de interesse tá essa área de interesse quem decide onde está cada uma dela é o pesquisador no caso a minha intenção é separar o olho da boca então observe que aqui o olho está com uma uma target separando o olho da boca e também ela pode ser uma AOI uma AOI onde você vai ver uma matriz a mesma figura foi dividida em uma matriz 5 por 5 onde cada um desses quadrados aqui eu considero como uma AOI o primeiro ponto é o Gaze Duration que é a média de uma série de fixações sucessivas no mesmo AOI e ela se encerra quando sai dessa AOI a terceira desculpa a segunda seria o caminho de fixações ou seja o caminho que a sacada faz de uma fixação até outra a terceira é o número total de fixações onde esse número total de fixações não dá para ser somente esse dado utilizado eu preciso de todos os outros porque se eu utilizasse somente o número total de fixações o que que poderia acontecer se eu tivesse muitas fixações pode me indicar que o o layout utilizado era muito eficaz era mais eficaz desculpa ou ele tinha um grande interesse do voluntário se ele tiver poucas fixações pode indicar que o layout foi muito diversificado o layout é a figura esse slide aqui ok esse slide que foi utilizado aqui ou tem um desinteresse do voluntário então eu não posso utilizar somente essa medida a outra medida é o número de fixações em uma ao i somente aquele número de fixações exatamente em um desses quadrados aí e o gauge duration em uma ao i que seria o que uma fixação somente em uma ignorando todas as outras então esse é o primeiro passo ou seja armazenar para fazer a identificação das fixações sacadas o segundo passo é calcular as medidas secundárias e formar um banco de dados e esses passos são número de fixações quantidade de fixação do segundo duração média da fixação a mediana da fixação a razão sacada da fixação o comprimento médio da sacada a velocidade média da sacada o comprimento de conexão velocidade do caminho tempo para a primeira ao i tempo de análise e finalmente a quantidade de fixações fora do monitor que é um é um termo muito importante para o terceiro passo é decidir qual o organismo usar e depois de decidir treiná-lo bom pelo artigo de revisão de Emmanuel ele nesse artigo ele fez ele pegou vários estudos utilizando algoritmos de aprendizagem e ele separou quatro algoritmos árvore RNA regressão logística e SVM e ele conseguiu calcular a acurácia a precisão a sensibilidade e a especificidade de cada um desses algoritmos então vermelho o que eu coloquei em vermelho foi o primeiro lugar em amarelo o segundo em verde o terceiro lugar e em azul o quarto lugar só que a intenção desse desse algoritmo não é ter uma o melhor em um ponto só ele precisa ser bom em todos então para especificar um pouquinho melhor escrever explicar como funciona precisão acurácia sensibilidade de cidade e acurácia observe isso aqui aqui eu tenho um alvo e tiros aqui eu tive alta precisão e alta acurácia esse aqui teve baixa acurácia baixa acurácia mas teve uma precisão significativa que todos os tiros são próximos mas não acertou alta essa é a diferença de acurácia e precisão com relação a sensibilidade e especificidade a diferença é sensibilidade são os verdadeiros positivos e especificidade são os verdadeiros negativos eu não posso trabalhar com falso negativo nem com falso positivo tem que ter um trabalho onde tudo seja verdadeiro então retornando aquela página verifica-se que quem se propôs o melhor mais balanceado e mais equilibrado foi o RNA certo? o passo 4 é predizer depois de treinar a máquina classificar os dados seja o indivíduo sendo autista ou não e predizer significa o que? um processo de pronunciar um comportamento futuro baseado em diversos valores bom agora vamos para os softwares o primeiro software que eu tenho é o Gama o Gama é um software livre produzido pelo doutor Adrian Woskloar ele é alemão da Universidade Livre de Berlim no Instituto de Didática de Física esse software foi criado baseado em C Sharp e ele foi finalizado em 2015 o que significa o que esse software pode fazer ele faz uma reprodução de vídeo do comportamento ocular ele me traz um mapa de calor ele mostra uns caminhos de visualizações as AIs pelo número de fixação ou tempo médio e um banco de dados para ter um resultado muito bom e confiável é utilizar uma câmera de rastreamento uma white tracking esta que foi utilizada foi uma gaze point GP3 60 hertz e esse esse exercício que o o voluntário senta à frente de uma tela e vai verificar vai olhar simplesmente olhar uma tela e acompanhar ele pode ser feito em qualquer lugar não necessariamente ter um laboratório específico aqui um exemplo sou eu olhando uma tela essa primeira tela é a tela que o voluntário olha essa segunda tela é onde o pesquisador vai verificar o que ele está olhando e observe é um ambiente comum então esse trabalho pode ser feito em diversas escolas poder fazer um bom resultado com o quantitativo de alunos e eu vou mostrar agora os slides são eles aqui esses quatro primeiros slides são os slides dois primeiros são os slides originais depois eu vou pegar a imagem do que ela vai ser com aquele feito de de corte que eu falei no início da apresentação de forma alinhada esses quatro slides estão alinhados e esses quatro slides aqui desalinhados certo observe que eu utilizei a imagem dos vingadores justamente porque os vingadores são personagens que bem conhecidos por essas crianças de seis a doze anos onde eu vou ter uma aproximação dele para esse exercício aqui sou eu novamente onde eu estou calibrando que cada vez que um voluntário senta para fazer esse exercício ele vai ter que calibrar olhar a tela do computador e a câmera identificar para onde ele está olhando então a calibração é muito rápida coisa de 15 segundos ele vai sentar e vai aparecer esse ponto verde se ele estiver mais ao centro significa que está bem calibrado eu consigo ver o pesquisador consegue ver onde está a câmera exatamente nos olhos e ele vai ver uma tela como essa onde vai acender o 1 aí depois apaga acende o 2 3 4 assim sucessivamente depois que ele fez essa calibração o pesquisador observa a visão do voluntário e assim ele vai acompanhando exatamente onde a visão e esse verde se ele significa as sacadas o caminho reto das sacadas pronto agora chegamos ao Orange Orange é também um software livre baseado em Python desenvolvido pelo laboratório de bioinformática da faculdade de computação da universidade de Jubljana Jubljana que é da Eslovênia esse software ele funciona ele é em blocos e eu posso fazer a ligação desses blocos e verificar qual é cada um desses processos então qual foi a ideia montar esse software de acordo com esse exercício aqui aqui eu coloco os dados de treinamento em seguida eu coloco aqui os algoritmos que eu vou testar aqui os dados da predição em seguida eu vou fazer um teste e calcular todos os algoritmos para saber qual é o melhor e finalmente fazer a predição e calcular e verificar o resultado os dados de treinamento são esses aqui ó bom aqui vem o principal ponto negativo da minha pesquisa eu não consegui a aprovação do comitê de ética pesquisa a tempo desse processo e mesmo que eu tivesse conseguido essa aprovação do comitê de ética eu não poderia fazer um teste involuntários por conta da pandemia então a pandemia ela não ela me impediu de fazer esse exercício nas crianças assim qual foi a ideia pegar trabalhos que eram livres data sets livres onde foram esses nove trabalhos e fazer uma analogia do que que seria o meu resultado então eu peguei a partir desses artigos aí e aí eu consegui para cada voluntário eu vou ter essa tela onde são os dez slides e esses valores aí de acordo com cada um do voluntário seja ele autista ou típico eu vou ter essa tabela essa tabela se ficar mais fácil para vocês vocês podem acompanhar na página 99 do livro a tabela número 4 e eu consigo exatamente esses resultados aqui eu tenho o mapa de calor onde vermelho significa que ele olhou mais e o roxo teve menor fixação dos quatro slides em seguida eu tenho o caminho das fixações sacadas posso ter também a transição de fixações relativas em cada ao i nesse caso a ao i foi dividida em nessa matriz 5x5 além do tempo médio de cada transição relativa feito todo esse incluído todos esses 20 eu coloquei 20 como treinamento já informando para a máquina 10 são autistas 10 são pessoas típicas então a máquina vai ter que fazer o treinamento e fazer um mecanismo de descobrir como então a primeira coisa que eu verifiquei foi o ranking qual é o melhor valor possível para eles de todos esses métodos de classificação o que eu achei mais conveniente foi o FCBF que significa filtro rápido de correlação que ele traz para você uma medida baseada em entropia que também identifica a desculpa que identifica também a redundância devido a correlação entre as pares então nesse caso do FCBF o melhor foi quantidade de fixações quantidade de fixações nos olhos e quantidade de tempo de fixação nos olhos aí agora eu posso fazer meu teste meu teste em cima desses quatro algoritmos de aprendizagem o teste ele foi feito em cross validation é uma técnica que avalia a capacidade de generalização dos modelos e foi dividido em 20 partes observe aqui 20 partes tem 20 partes e também estratificado estratificado seja um processo de dividir os membros da população em subgrupos homogêneos para ficar mais simples esse entendimento aqui foi feito em 20 tá pessoal 20 eu vou mostrar um exemplo de como seria em 5 partes para ficar mais didático primeiro eu tenho eu dividi em 5 partes o primeiro eu faço o teste e os outros 4 treinamento depois eu vou fazer o teste somente no segundo e treinar os outros 4 depois eu treino o terceiro testo o terceiro e faço isso até chegar no último teste do 5 esse aqui para 5 exercícios o que foi feito para a ferramenta foi 20 então com o resultado que eu tive foi o que? o TRI que é um dos algoritmos de aprendizagem ficou já descartado ficou um número muito abaixo quem ficou melhor foi o SVM rede neural e regressão logística só que todos eles empataram se eles estão empatados significa que eu tenho que desempatar e achar qual é o melhor algoritmo para isso eu vou fazer primeira coisa uma curva de elevação ou seja descobrir qual é o número necessário de estudo para chegar aos 100% dos autistas no caso também todos os 3 obtiveram o mesmo pico em 52% então empataram não me ajudou vamos para o segundo teste que é a matriz de confusão na matriz de confusão todos os algoritmos do SVM empataram novamente que significa o que? 100% dos autistas atuais todos foram preditos que seria autistas nenhum foi predito como típico todos acertaram mas empataram novamente vamos procurar uma outra forma que seria um gráfico de silhueta no gráfico de silhueta eu obtive uma resposta todos iguais então não foi válido vamos passar para outra situação que é análise de rock análise de rock já tive uma boa diferença quem ficou em melhor posição foi o RNA com 0,991 diferente dos outros para confirmar que o RNA seria o interessante com aqueles quatro lembra de acorácia especificidade precisão e sensibilidade esses quatro eu fiz um gráfico de calibração o primeiro gráfico de calibração que eu tenho é de curva ó verde é o SVM o laranja o regressão logística e o roxo rede neural o que ficou mais rápido foi regressão logística e rede neural ou seja ela precisou de 60% da população para chegar ao pico diferente do do SVM ele demorou um pouco mais então o RNA e o regressão logística é bem mais rápido perdão aqui pronto o outro os próximos cinco slides todos eles têm a mesma análise que é por área então primeira coisa que eu vou fazer aqui classificação de acurácia calculo a área que tem no CSVM no RNA e regressão logística vamos lá coloquei o verde roxo laranja sobrepondo todos eles quem tem maior área observe que o roxo ficou maior a área então quem ficou em primeiro lugar foi o RNA depois mesmo exercício sensibilidade especificidade novamente o roxo que é o RNA teve um melhor desempenho precisão mesmo exercício o roxo novamente teve um melhor desempenho valor preditivo negativo e positivo novamente o roxo observe teve um melhor maior área taxa de verdadeiro positivo e falso positivo cálculo é a área completa observe que o roxo aqui ó ficou maior então nesse caso quem ficou melhor em todos os pontos foi RNA então por isso que eu utilizei o RNA observe que o RNA está ligado à predição que é esse ponto aqui então vamos fazer a predição a predição me trouxe esses resultados então observe a tabela os indivíduos 7 ao 16 são indivíduos que eram treinados como típicos do 17 ao 26 foram treinados como autistas e o 1 ao 6 eu não informei a máquina se ele era autista ou típico e ele me retornou esse resultado os 3 primeiros pela rede neural foram considerados como típicos e o 4, 5, 6 com autista onde todos tiveram assim aqui o de rede neural o regressão logística ou melhor dizendo o SVM teve um erro onde ele disse que esse indivíduo 2 53% de chance dele ser autista e ele era um indivíduo típico o 3 ele também errou dizendo que esse cara esse indivíduo aqui o 6 era típico no 100% então você vê a importância que a rede general ficou em relação a aquelas quatro situações acurácia especificidade precisão e sensibilidade e para mostrar um pouco melhor eu fiz alguns gráficos para ter um uma conclusão mais significativa primeiro eu fiz um esquerda por outra que é um gráfico de dispersão esse gráfico é o seguinte o eixo esse eixo x é o tempo de fixação na região dos olhos o y seria a quantidade de fixação na região dos olhos os autistas estão simbolizados aqui como bolas e os típicos como cruz a colaboração dele indica representa o tempo médio de fixação amarelo maior tempo azul menor tempo e esse gráfico de dispersão mostrou uma correlação positiva forte que teve uma 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 regressão linear ou seja um r quadrado de 0,97 algo muito bom depois disso eu fiz uma distribuição distribuição desses dois gráficos eu tenho quantidade de fixações fora da tela onde o indivíduo pode olhar para fora da tela e o tempo de fixação fora da tela o que a gente pode concluir com isso que o autista passa mais tempo olhando fora da tela do que o indivíduo talvez procurando alguma figura geométrica fugindo um pouco da visão do da face humana porque todos os slides eram com faces humanas então possivelmente ele pode fugir disso procurando alguma coisa geométrica e é bem discrepante que a média do autista é de 6,8 fixações enquanto que o típico foi 2,4 fora aqui eu tenho na região da boca a quantidade de fixações e o tempo ambos olham e observam a boca só que o autista tende a observar mais a região da boca que o típico em virtude do comportamento verbal desse indivíduo comportamento que procura a boca para tentar entender o que o outro pode passar a ele e observe que os valores também são altos bem quase o dobro 11,59 fixações em relação a 6,77 e o tempo também é quase o dobro não chega tanto por fim aqui eu tenho a resposta com relação a velocidade de entendimento o típico tem uma análise mais rápida e consequentemente percorre um carrinho mais longo e o autista tem uma análise mais lenta e produz uma perna ele tem uma perna de um ponto para outro mais curta o que significa isso? enquanto que a velocidade do autista foi de 1,042 pixels por milissegundos o típico teve 1,408 ou seja é mais rápido é quase um terço mais rápido enquanto que o autista ele percorre em média 68 pixels de uma fixação para outra curta a fixação do típico é de 91,91 ou seja é uma perna mais longa ele consegue ir mais rápido e mais longe em relação a sua sacada eu também fiz uns gráficos de caixa o box pot onde o primeiro aqui é referente a quantidade de fixações na região do olho e o segundo a quantidade de fixações na região da boca observe que nesse primeiro aqui a variabilidade dos indivíduos autistas é muito menor além de ser uma simetria tem uma simetria que ocorre com os típicos ou seja a quantidade de fixação na região dos olhos o máximo que o autista conseguiu é esse ponto ele não chega nem próximo do mínimo que o típico fez e quando fala na região da boca o autista aqui embaixo ele vai do ponto mínimo até o ponto máximo onde o desculpa o típico necessita pequena quantidade de fixações na região da boca para poder ter o mesmo entendimento aqui eu tenho a quantidade de fixações na região fora da tela e tempo de fixação na região dos olhos observe que o autista ele tem ele faz o mínimo e o máximo mais fora da tela do que o típico e nessa figura dois existe uma grande discrepância entre os dois grupos mostrando a evidência evidência de que é melhor que Carlos é o melhor padrão porque aqui eu tenho uma diferença muito grande de observação na região dos olhos pelos autistas indivíduos por fim o tempo de fixação na região da boca observe que o tempo do autista o mínimo dele quase chega ao mínimo do típico e o máximo ou seja ele passa mais tempo na região da boca do que o próprio indivíduo típico assim como o tempo de fixação fora da tela olha a necessidade do autista fora da tela em relação a necessidade do típico o último gráfico que eu quero mostrar é um mapa de calor com relação aos dados esse é o último gráfico aqui eu quero que vocês olhem somente essas três colunas onde coloquei essa seta onde vê a coloração observe a coloração do autista aqui é mais escura do que o típico e significa tempo de fixação na região da boca aqui eu tenho o tempo de fixação fora aqui também está mais escuro que essa coluna e a coluna do tempo de fixação na região dos olhos o típico observa mais a região dos olhos bom agora chegamos às conclusões do trabalho que a minha primeira conclusão que a margem de erro foi de 1% a acurácia 99,1% precisão especificidade sensibilidade de 92% esses valores foram calculados pelo próprio programa Orange usando o algoritmo de Regeneró Artificial e que os próximos trabalhos podem ser padronizados exatamente com apenas dois tipos de dados tempo e quantidade tempo fora da tela olhos e boca quantidade fora da tela olhos e boca chegamos a uma conclusão que o autista tende a não fixar seus olhos em outros indivíduos os olhos de outros indivíduos então esses são os três padrões os seis padrões mais importantes para identificação de acordo com fixação e sacada para um autista ou um tipo minhas considerações finais que eu aspiro utilizar essa ferramenta é um grande número de voluntários com o intuito de formar um big data essa é a minha ideia de doutorado e para construir isso eu queria fazer exatamente nas escolas onde eu posso conseguir um grande número de voluntários para sim fazer uma boa ferramenta com pré-avaliação para sim ajudar psicólogos e médicos psiquiatras num processo de classificação e pré-diagnóstico desses indivíduos fico aqui meu muito obrigado para vocês tenho que agradecer bastante as orientações do professor Gerardo ajudou bastante nesse período de dois anos da UNB e agora eu fico à disposição de vocês bom obrigado Neumann vou pegar sua palavra certo vamos a segunda parte que é a argüição gostaria de passar a palavra para a professora Ana Rita professora está me ouvindo? sim sim aproveito doutora bom Ayama primeiramente muito obrigada pelo convite mais uma vez estarmos juntos e ver o resultado do seu trabalho a gente esteve juntos lá na qualificação então a gente vê aí até onde você caminhou acho que foi muito importante gostaria de parabenizar bastante o que você fez o que você conseguiu caminhar por mais que eu sei que não era o que você pretendia fazer eu acho que isso traz uma certa frustração para a gente no sentido de a gente entra no mestrado no doutorado enfim pensando aí num grande passo numa grande conquista e vem essas adversidades da vida que atrapalham um pouco e aí tem várias eu já tive que lidar com um comitê de ética eu sei que não é uma coisa fácil né assim o processo é muito lento e vai projeto volta projeto e aí junta a tudo isso a questão da pandemia mas entendo que os seus resultados eles são muito válidos eu acho que você conseguiu aí restringir bastante as suas análises para quando você fizer essa coleta você saber exatamente qual variável que você vai analisar né porque eu acho que se você não tivesse caminhado por aí você teria que expor várias crianças a um instrumento né fazer essa análise de dados para conseguir identificar essas variáveis você conseguiu fazer isso sem a necessidade dessa exposição então eu acho que isso é importante e foi foi bem válido é bom com relação ao trabalho né agora fazendo algumas considerações mais pontuais eu fui sinalizando no seu trabalho algumas questões de erro de digitação falta de acento falta de vírgula enfim que eu não vou entrar muito nisso e algumas sinalizações também de frases que às vezes só estava o verbo sabe você ficava esperando a complementação não aparecia né para a gente poder compreender a ideia então também sinalizei depois eu envio isso não vou entrar muito em detalhes nisso porque eu acho que a gente tem outras coisas para discutir uma coisa que me chamou muita atenção é o quanto que o seu trabalho oral está muito mais fluente muito mais coeso do que o seu trabalho escrito né então assim ouvir você falando sobre o seu trabalho a gente vê um início meio e fim no seu trabalho escrito eu percebo assim você vai no canto volta vai no outro volta vai no outro volta sabe então isso às vezes traz confusão principalmente porque a gente está falando de áreas que são muito dispares né você está falando da psicologia você está falando de uma área da TI de tecnologia da informação então acaba que é complicado né eu é claro que eu enquanto psicóloga escorreguei na área da TI e não sei se o professor José Mouros teve um pouco dessa dificuldade minha compreensão da psicologia então ficou assim uma coisa mas eu tenho um trabalho nessa tentativa de unir duas áreas em ponto que o psicólogo que leia ainda o processo né ainda análise de algoritmo né de codificação enfim eu entendo o processo como eu entendi muito o que você falou né eu entendi os gráficos você utilizou o seu trabalho que em alguns momentos pra mim passou meio né batido você eu passo o olho deixa eu ver que não não estou entendendo quando você apresentou agora ficou muito compreensível né da mesma forma que um engenheiro ou alguém vai ter que for ler o seu trabalho da parte da psicologia também tem que ter essa compreensão então assim eu vou sinalizar algumas coisas que eu acho que merecem algumas reestruturações assim coisa de onde o local talvez poderia estar em outro enfim mas aí a gente vai conversando tá deixa eu só abrir aqui meu meu uma das coisas que eu acho que você tem que tomar um cuidado é assim o Téia tem dificuldade pra analisar como se Téia fosse algo sabe se fosse assim uma pessoa Téia não é uma pessoa Téia é um transtorno que uma pessoa tem então em alguns momentos do seu texto dá a impressão que Téia é uma sabe é uma entidade que não é ai peraí pronto que aí agora eu consigo te ver e consigo ver meus arquivos então assim não é uma uma entidade então dá uma olhada nisso né por exemplo tá assim o Téia tem dificuldade para analisar o Téia não tem dificuldade de analisar o indivíduo com Téia que tem dificuldade para analisar sabe então são são esses cuidados porque ainda mais você né na sua visão de qualificação a gente teve um pouco de contato com a sua história pessoal né e no trabalho você também deixou isso muito claro eu tenho certeza que você não quer que seu filho seja identificado o Téia né então é o seu filho com Téia então a gente tomar um pouco desse desse cuidado lá na página 20 você traz uma referência e aí me incomoda quando você vai descrever as características tá do Téia do transtorno é o que que acontece na psicologia a gente tem diferentes áreas de compreensão do homem né então a gente chama de diferentes abordagens psicológicas tem cicanálise tem análise comportamento psicologia cognitiva enfim a gente tem uma série de áreas que entendem o ser humano de forma diferente e qual é a minha preocupação quando a pessoa não é da área ela pega um texto né e pega as informações do texto e coloca e aí traz uma certa dificuldade de compreensão de outras áreas né então por exemplo tem aí no finalzinho do primeiro parágrafo você coloca assim é déficit na competência na competência de entender e obtemperar um aguilhamento inexistência ou aversão de contato visual eu lhe confesso que essa palavra aguilhamento me marcou muito eu lembro lá do seu exame de qualificação aí eu fui ao funcionário pra ver o que que era aí entendi na hora e agora de novo tive que olhar se você me perguntar agora eu não sei o que é né então assim não é um termo que a gente utiliza com frequência então qual é a minha sugestão o DSM que é o manual né diagnóstico dos transtornos mentais ele tem a função de ser o que a gente chama de ateórico né não ter nenhuma vinculação com nenhuma teoria então ele é muito preciso na utilização dos termos então a minha sugestão é na hora que você for descrever isso traga o DSM como você já trouxe né você traz o DSM lá na frente então ao invés de ficar pegando autores falando sobre isso seu texto vai ser mais preciso se você utilizar os termos do DSM e você vai conseguir contemplar um número muito maior de abordagens psicológicas né diferentes teorias dentro da psicologia porque a gente não vai cair nessas questões teóricas sabe esses conceitos de determinadas áreas que aí uma outra área pode não entender e aí vai dizer assim ah não nem vou continuar porque enfim eu não estou entendendo ele deve ter usado uma abordagem específica enfim e eu acho que o objetivo não é esse por mais que você caminhe numa determinada abordagem dentro da psicologia que é a psicologia cognitiva o seu trabalho tem um impacto para diferentes áreas para diferentes abordagens então é importante você não restringir essa análise e imagino que esses termos não são da psicologia cognitiva então vai fazendo aí uma salada de fruta então tenta olhar o DSM 5 tá que eu acho que que é importante tá bom na página 23 tem vários locais que eu gostaria que você tomasse cuidado que é o seguinte é que você traz o conceito mas você não explica o conceito então de fixação e sacada ocular você traz na sua fala oral se apresenta isso super bem na hora que você fala se explica fixação é isso sacada é aquilo e aí você tem hora que você passa por isso batido então é sempre a primeira vez que você apresentar esses termos algumas siglas eu vou te sinalizar que tem muitas siglas que assim se apresenta a sigla lá na frente que eu vou descobrir o que é né que aí eu vejo assim lá na frente você explicou então pra você é tomar um cuidado com isso então na página 23 é a primeira vez que você apresenta né os termos fixação e sacada então talvez vim com aquele com aquela notinha de rodapé que você colocou lá na frente só pra pessoa ter uma noção quem não é da área e é dar uma um cuidado com isso tá deixa eu ver aqui tá lá na página 28 você coloca assim no diagnóstico e avaliação as informações referentes não é coloca assim a criança autista ter um aspecto físico normal no mesmo instante um aspecto desigual do desenvolvimento em alguns casos com talentos singulares impressionantes e um grave comprometimento de progresso em outros campos eu se eu fosse você eu tirava essa frase por quê? porque ela favorece uma visão estereotipada do autismo que é qual? criança com autismo tem um grande desempenho um grande talento uma alta habilidade na determinada área e você sabe que não é assim alguns tem e é um número muito pequeno então querendo ou não eu já recebi falas de alunos de psicologia às vezes no último semestre a professora quer dizer que autista não tem essa alta habilidade então eu não vou nem eles ficam procurando quando encontram uma criança autista qual a alta habilidade que ela tem ele é bom em quê e às vezes pode não ter essa alta habilidade específica né então esse essa frase sua me chamou a atenção assim tira porque você está favorecendo mais um estereótipo né e as pessoas que lidam vão achar que não tem realmente tem né o que a gente tem é aqueles que caíam no DSM-4 lá no espectro né que hoje em dia agora a gente está falando de um espectro mas quando caía no transtorno do desenvolvimento no ásperge por um interesse maior em determinados estímulos ele acabava desenvolvendo uma alta habilidade naquele estímulo né então eu tenho um interesse imenso por ar-condicionado ele vai adquirir uma alta habilidade para lidar com o ar-condicionado vai querer entender tudo vai querer né aprender a consertar quantos BPUs o ar-condicionado tem para que serve enfim então esse grande interesse é que muitas vezes podem levar essa alta habilidade tá lá na página 29 eu queria que você me explicasse essa frase os critérios iniciais para análise do autismo resumem-se em conduta peculiares da psicose infantil até a abrangência na expressão universal TGD transtorno global do desenvolvimento situado nas perdas cognitivas em analogia aos diversos transtornos gerais no desenvolvimento seja como anomalia ou retrocesso nos processos cognitivos o que você quer dizer com isso aí vou pedir para você me explicar não estou te ouvindo não não estamos ouvindo alguma festa aí fala aí para ver se me se ouve vai lá vai lá ele deve estar configurando está me ouvindo? agora sim está me ouvindo? está né? sim está eu só não estou escutando vocês mais não está escutando? não está nos ouvindo? agora sim está ouvindo? por isso que era bom ter trago dois microfones vamos lá eu vou tentar explicar essa frase bom como você já colocou desde o início eu não sou exatamente da área de psicologia da área física então eu tentei fazer um trabalho de acordo com principalmente com a minha vivência que eu tenho com o meu filho como se fosse um notório saber mas onde eu quis chegar foi com relação a que quem tem um transtorno goblal do desenvolvimento no que eu encontrei na bibliografia tem perda cognitiva de fato não é uma todo e qualquer que está nesse transtorno tem perda cognitiva em analogia a que? ao desenvolvimento com retrocesso e processo cognitivo se eu tenho uma dificuldade de interação ou eu tenho dificuldade de observar algo que seja totalmente diferente do meu convívio eu acredito que tenha sim uma analogia com relação ao TGD eu não sei se eu estou sendo claro tá então deixa eu falar quais foram as coisas que me incomodaram nessa sua frase primeiro você colocar assim conduta peculiar da psicose infantil pra você assim pra mim chamou atenção porque a pessoa que está ali me fala assim mas peraí então a pessoa que tem autismo pode estar ali próximo a uma conduta de psicose infantil que nem existe esse diagnóstico né que a gente tem um transtorno de conduta aí tá você usa o TGD o TGD a gente não usa mais né o TGD o transtorno global desenvolvimento era um transtorno que estava classificado no DSM4 no 5 já é transtorno espectro autista e a questão do retrocesso né a gente diz que o desenvolvimento ele sempre avança o que pode acontecer é que o ritmo é lento então uma criança que tem um desenvolvimento típico ela está se desenvolvendo em uma velocidade maior do que uma criança com o TGD e aí você vai ter uma diferença cognitiva entre essas duas crianças então assim só toma cuidado eu tiraria essa frase porque ela não não traz nenhuma informação e traz problemas no sentido de quem lê porque assim ela mais precisa pensar que isso pode cair na mão de qualquer pessoa né aí querendo uma pessoa que vai lidar com criança autista às vezes nunca teve uma formação pra isso aí me lê psicose infantil a ideia que o senso comum tem de psicose é o psicopata né da psicopatia enfim então assim você já tem que criança autista já tem comportamentos agressivos né justamente por essa dificuldade de interação e aí você já associa isso a uma psicose pronto ninguém chega nem perto entendeu então tira isso que acho que não vai não vai ter dificuldades não bom com relação aos critérios diagnósticos do DSM proteia só dá uma revisão na sua da onde você tirou sabe eu imagino que isso tenha vindo de um ou de uma tradução de português de portugal alguma questão porque ele está diferente do que eu tenho né eu peguei o DSM então comecei a ler alguns termos achei meio diferente de pegar o DSM em papel mesmo e fui ver então ele está um pouco confuso alguns termos confusos tá quer ver vou te dar por exemplo lá no critério B no 4 você coloca assim hiper a entrada sensorial ou interesses incomuns no meu é hiper ou hiporreatividade a estilos sensoriais ou interesse comum entendeu então assim ele usa de turbos no meu DSM está usando perturbações então tem algumas questões conceituais aí pega o papel e copia se você quiser eu posso até tirar uma foto do meu e te mandar tá acho que eu posso chamar esse aqui tá ok deixa eu ver aqui mais essa figura a figura 2 a mesma coisa do seu exame de qualificação eu sempre olho pra ela e não entendo quando você me explica eu entendo então o que tá acontecendo eu acho que é uma falta de descrição dela sabe a descrição dela a descrição do texto né eu acho que ela enfim por mais que eu acho que a figura ela tem que ser auto-explicativa né mas como vem de um outro trabalho você não fez mudança então eu acho que os problemas que veio lá do trabalho vem pra cá porque fica assim o eixo não tem nome então o que é 0246 é número de artigos que analisaram então tem algumas inferências que eu vou fazendo pra tentar entendê-la então descreve isso de uma forma mais clara porque e eu sei que você tem pleno conhecimento pra isso porque você faz isso muito bem oralmente tá outra coisa que aí é uma questão da sua apresentação na sua apresentação eu achei muito interessante que você justifica por que que você vai usar o efeito composto e aí você justifica porque eu quero separar o efeito do olho pro efeito da boca né é porque ele é mais claro em relação a alguns estudos que eu que eu li no seu texto não tem isso você apresenta todos e diz eu vou usar esse ponto né quem tá lendo entende que é uma decisão metodológica por algum motivo mas quanto mais a gente deixa claro por que que foi que você fez muito bem lá na frente eu acho que é melhor então se você já tem claro isso coloca isso no texto tá deixa eu ver aqui lá na página 35 tem lá no finalzinho da página outra análise interessante deste resumo aí deste resumo eu fiquei na dúvida se foi do trabalho que você tava analisando ou do seu trabalho sabe se você pegou uma uma um trabalho que já foi feito ou você analisou vários né eu entendi que foi de um trabalho já feito aí você coloca assim dos 15 estudos analisados e aí eu acho que não é resumo neste trabalho em todos os autistas foi considerada baixa em relação aos tipos de uma averiguação facial no entanto 11 dos 15 o autista se igualou ou ficou acima a averiguação de figuras padronizadas então na verdade o que você quis dizer é com relação a face ele ficou abaixo e com relação a outras figuras objetos ele ficou acima não é isso é tá bom aí ficou muito porque eu te falei que a estrutura da sua do seu trabalho acho que pode ter alguma diferençazinha você começa a falar você vai falando do processamento holístico aí você começa o funcionamento do olho humano tem um trecho da sua introdução que você fala de processamento holístico em crianças com teia que tá lá na frente eu acho que você podia trazer pra cá tá aí começa funcionamento do olho humano depois entra aí nesse caso que eu acho que tinha que ter uma inversão primeiro traga o rastreamento ocular depois o eye tracking porque tem vários termos que você usou no eye tracking que eu fiquei assim o que que são esses termos o que que são essas 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 siglas e lá no rastreamento ocular você faz isso muito bem então inverte porque quando a pessoa entrar aqui ela já tem um conhecimento desses conceitos que estão vindo lá na frente tá quer ver algum exemplo de sigla lá na página 51 você bota assim os R.O.s aí eu tô inferindo que é rastreamento ocular mas isso não tá escrito em lugar nenhum P.R.O não sei o que é né você colocou aqui jogou e eu tô só que eu coloquei todas as siglas lá no início do trabalho todas todas muito difícil normalmente o que que a gente faz primeira vez que você usa a sigla você coloca o que ela é tá então assim apresentou P.R.O que é o ponto de interesse ponto de isso né então você coloca lá tracinho sigla depois disso você não precisa mais escrever e não precisa ter isso lá na introdução que imagina eu tô aqui no meio do trabalho ainda mais nesse eu sou do papel né então ainda mais nesse negócio de PDF rola o negócio até o início pra você saber o que é volta pra onde eu tava então faz isso coloca a primeira vez que você usa a sigla descreve o que ela é e depois você pode só usar a sigla e aí você coloca assim para este trabalho será utilizado um R.O. de 60 Hz por quê? né então é justamente desculpa foi justamente aquela câmera que é um rastreador ocular de profundidade que ele tem uma frequência de 60 Hz existem outros equipamentos que são mais rápidos com 150 Hz só que o tanto que ele é mais rápido ele é mais caro deixa eu te perguntar uma coisa até pro seu orientador entra uma questão de diferença de estrutura tá da dissertação se seria possível lá na metodologia quando você você discute qual o instrumento que você vai utilizar né que é essa câmera você colocar aqui essa informação lá será utilizado esse trechinho que vai ser utilizado 60 que é suficiente né pro seu trabalho porque a câmera é essa essa frequência que ela que ela consegue identificar entendeu que ela consegue medir porque isso é uma decisão metodológica coloca lá metodologia tá que aí tá justificado entendi tá certo tá certo aí esse 2.10 que eu falei processamento de averiguação de fácil para o indivíduo com o TEC eu acho que pode vir lá em cima tá esse trechinho tá essa nota de rodapé que tá na página 56 eu acho que pode vir dentro do texto né que é quando você especifica o que que é o a fixação e o que que é o a sacada eu acho que não vai ter problema não tem outros aqui que eu não vou nem te perguntar agora as siglas eu vou depois ter que olhar tudo de lá atrás porque eu realmente passou batido lá na página aí pode também ser uma questão minha tá daqui pra frente vai ser questões que pode ser né aí entra na questão mais mais técnica da área da 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 TI e aí pode ser que seja problema meu tá não seja problema que eu trabalho lá na figura 15 na página 64 eu achei que não dá pra ler muita coisa né aí você tem que ir aproximando né ainda bem que tá em PDF eu fui aproximando dá pra ler mas aí vejo se é é necessária essa figura e se fosse talvez ela não pode ser um pouco melhorada eu não sei se essas informações que já são padronizadas então quem bate o olho já sabe ou se é uma informação que um leitor precisaria ter pra compreender qual foi o o a estrutura que você fez tá deixa eu ver aqui na página 73 coloca essa figura próxima do texto de que tá falando dela com a câmera você que fala dela lá no início da página mas a figura tá lá embaixo 73 é na página 73 a figura 16 é a é a foto da câmera isso você aumentar essa foto não colocar ela perto de onde você tá falando dela porque você fala dela lá no início da página mas a foto tá lá no final ah tá então termina o texto traz a fotinha entendi tá bom na página 74 que fala né a questão da ai que essa imagem vai trazer tranquilidade isso pra mim é uma inferência sua né o uso dos dos vingadores então cuidado com essas inferências que pode ser que não traga você pode ter uma criança que tem medo do 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 me aranha né do Thor então na hora que vê o Thor vai se assustar então não use isso como justificativa coloque que é um filme bastante conhecido e que pode ter uma familiaridade né então isso pode trazer uma familiaridade pra criança e como no 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 seu trabalho né não precisa de ter conhecimento prévio enfim isso não não vai alterar seus dados o uso de qual face que você vai usar mas diga que são faces que você entende que pela pela vinculação veiculação do filme então ele teria mais familiaridade tá lá na página 75 você coloca assim é o que importa é a identificação por meio de processamento holístico mas essa identificação você não vai pedir pra criança falar que o personagem é não é isso? só pra confiar não não eu só o que eu preciso é que a criança olhe a tela tá simplesmente olhe não precisa falar se é flutlano, deltrano ou cigrano não é necessário não eu quero acompanhar o olho dele tá lá na página 77 aí é uma questão de quando você for coletar seus dados tá porque você apresenta mais ou menos o que você pretende já fazer e que não fez qual que é a minha sugestão procure fazer ambientação aqui como terapeuta infantil tá que talvez você vai precisar mas assim procure fazer uma ambientação da criança ao contexto experimental fazer uma ambientação da criança a você enquanto pesquisador então esse é um cuidado que a gente tem por exemplo de ficar alguns dias na escola né assistir aula junto com a criança tá ali como observador pra ela se ambientar com a sua presença pra que você enquanto experimentador não altere o comportamento dela porque tem a gente tem vários estudos mostrando que a presença que a presença do experimentador altera o comportamento do participante tá então enfim a criança não sabe porque ela tá sendo avaliada ela não sabe porque tá sendo e querida dela a gente normalmente como participante de pesquisa a gente também não tem muito esse conhecimento do que é o objetivo da pesquisa então procure fazer a sua ambientação né porque mesmo que ela o fato dela saber quem é o experimentador dela já ter tido um convívio com esse experimentador vai diminuir essas reações emocionais dessa criança principalmente pra que elas com o diagnóstico tá isso aqui é só uma frase que eu achei muito engraçada lá na página 78 você colocou assim felizmente não ocorreu vazamento de memória RAM ou erros no sistema operacional utilizado da plataforma de teste eu fui assim enquanto usuária eu falei nossa o quanto que isso é importante para o pesquisador né que bom que não aconteceu nenhuma intercorrência no sistema operacional porque isso é uma dor de cabeça realmente eu achei muito legal você ter posto isso que realmente é um dado importante tá eu não sei porque a sua fala pra mim foi muito mais claro do que eu fiz no que você vai dizendo ó eu fiz isso por causa disso aí eu passei por esses testes cheguei tal ponto apresentei esse resultado então dá uma relida nessa parte que aí né foge um pouco da minha da minha área se não poderia torná-la ainda mais clara como você fez na sua apresentação oral tá na página 90 e aí em vários gráficos seus também eu não sei se é uma questão de diferença diária mas normalmente a gente coloca as legendas dentro do gráfico e aí me incomodou por exemplo você colocar essa legenda no texto algoritmo SVM a linha verde o algoritmo LR na linha laranja o algoritmo N que você usou na linha roxa então por que não colocar isso dentro do sabe uma legenda no gráfico sabe assim aquele quadradinho coloridinho você bate o olho no gráfico você sabe que linha é essa vão ter que ficar voltando no texto tá a mesma coisa nos gráficos seguintes que são esses de linha que você apresenta né os de área porque de novo né por mais seja a mesma cor de vez que você botar né a questão vai colocando uma legenda né apesar que tem tira-se não precisa figura 33A bota SVM ou tira isso e coloca a sua corzinha verde SVM laranja LR enfim tá acho que fica mais claro o seu o seu gráfico lá no 5.2 uso das métricas para identificar indivíduos autistas eu acho que esse trecho poderia vir lá na frente quando você vai apresentar essa análise desses dados lá no fazendo essa relação lá no 5.4 sabe quando você vai analisar esses dados comparando com os seus porque aí você apresenta eles mas tá lá atrás que foram baseados nesses estudos né então tem isso lá atrás depois você apresenta os seus dados de novo depois você volta nisso então traz isso pra cá e você tira aquele 5.2 bota tudo aqui dentro do 5.4 tá e aí pra fechar lá na página 118 você traz uma distribuição do tempo de fixação na região da boca você chegou a fazer isso na região dos olhos sim tá porque não tem aqui é porque que veja bem é o trabalho todo de todo ele teve 158 páginas e eu fiquei eu fiz alguns cortes tá eu fiz muito corte imagino tanto é que esses gráficos seria interessante pro trabalho se o gráfico fosse a página inteira pra você poder ter uma uma visualização melhor e eu tento otimizar o gráfico colocando às vezes quatro gráficos numa página só pra poder não ter porque inicialmente esse trabalho teve um momento que ele chegou a 200 páginas eu falei assim então tem que cortar tem que cortar bastante coisa então um dos pontos que eu fiz o corte foi desse gráfico por quê? porque eu repito algo semelhante no gráfico de caixa que eu acho que é o gráfico de caixa mais mais fácil a leitura do que esse né e se talvez você falar eu precisaria cortar eu cortaria esse o de caixa ele tá muito mais claro o da sabe né tá muito mais simples mais pontual a gente consegue ver a diferença bom agora é isso né de novo obrigada pelo convite espero ter contribuído aí um pouco né ficarei curiosa em relação a coleta se você for coletar né e enfim se você precisar aí de ajuda com essas questões né de coleta de dados com criança que é um é uma particularidade aí do processo de pesquisa você pode correr atrás que eu lhe ajudo nisso e enfim agradeço porque eu acho que ele tem ele tem um impacto muito grande no seu trabalho assim né e esse movimento que você colocou é um pré-diagnóstico né ele não é suficiente mas enfim eu já consigo ali separar algumas coisas e algumas situações de avaliação muito acho que ele é bem importante nesse movimento gente é isso obrigada Gerardo de novo obrigada Leonardo muito obrigado professora Ana Rita mas muito muito obrigado pelas suas considerações vamos a realizar as sugestões colocadas pela senhora bastante enriquecedor suas contribuições claro vamos precisar muito da senhora mais para o frente então vou a passar a palavra para o professor José Maurício professor José Maurício agradeço também o convite a gente já participou da qualificação trabalho bastante interessante você teve este problema todo mundo teve de alguma forma foi afetado com essa pandemia e essa restrição de mobilidade principalmente no seu caso que você poderia experimentar os seus dados de campo não foram feitos eu diria que o seu trabalho caminhou bastante você chegou num ponto interessante é claro que a gente tem que fazer crítica porque você está aqui para isso a defesa não é uma solenidade não é para você receber palmas é parte de um processo de avaliação e é para você receber crítica você dá um passo à frente e como você falou que tem interesse em fazer o doutorado nessa área ainda então eu vou ficar mais à vontade ainda para te fazer algumas sugestões eu vou dizer assim o seu relatório tem todos esses problemas que a professora Rita falou problema de texto problema de colocação de assuntos de palavras mas nada que não possa ser consertado para você preparar o relatório final com ajustes que vão ser feitos não precisa reescrever nada só ajeitar o que está aí eu vou dar uma passada assim rapidamente pelos capítulos não vou entrar muito no detalhe não para você entender porque tudo eu vou te passar eu vi tem bastante erro da teografia questão de crase acento muitas palavras tem acento sem acento outras que não tem tem acento crase fora de lugar isso meu entender pelo número de erros que eu vi se chama revisão é uma coisa muito comum o sujeito está cansado termina acabei fecha terminei mas você tem que ler umas dez vezes o que você escreveu que cada vez que você lê você vai ver um problema você vai corrigir eu percebi também em que vários termos trechos parece que vem de tradução tradução é tranquilo você vê o que está escrito você reescreve o que está ali mas você tem que colocar o termo técnico adequado para o entendimento porque se não acontece como a professora colocou viu aí em algumas situações isso não é compreensível só para enquanto a gente estava passando eu escrevi aqui alguns conjuntos de palavras que são até engraçados como ficou para mim isso é falta de revisão que você mesmo ia perceber o que é uma sintomatologia emprenhada você nem se usa essa palavra em qualquer situação precária complicação seletividade exorbitante proeminência prolegômena hipoativação vivente claramente isso vem de tradução porque você não ia por vontade própria escrever dessa forma são palavras que não se usam em quase situação nenhuma mas está ali foi na rapidez de fazer a tradução então hoje em dia você pega o Google é muito melhor do que o da Microsoft você pega o texto se tiver bem escrito em português sucinto ele sai quase perfeito mas você tem que acertar ou vice-versa pega o inglês joga o português mas depois você tem que acertar as palavras porque o tradutor ali às vezes põe uma palavra que não combina então tem várias aqui eu notei algumas você precisa reler o que está aí outra coisa a gente tem que ver como é que é a norma lá do programa todos os títulos e subtítulos estão no centro da página eu nunca vi dessa forma geralmente o principal título pode até estar mas todos os subtítulos são lateral esse está tudo no meio tudo centralizado você faz uma lista de hipóteses iniciais mas não me parece que tudo ali seja hipótese alguns são metas não são hipótese eu marquei alguma coisa você revê hipótese você precisa fazer aquela assunção para dizer meu sistema é válido só nesta condição isso é uma hipótese para que seja válido o seu trabalho mas uma coisa que você está alcançando ou pretende alcançar não precisa estar ali naquela lista também gráficos quase todos tem o subtítulo ou título de eixo muito pequeno quase que a gente enxerga não dá pelo tamanho que está ali você tem que ampliar para conseguir enxergar o que está ali e se for impresso então tem que consertar isso aí e vários deles falta informação você não pode deixar uma informação no texto e a pessoa vai para o gráfico e tem que se lembrar do que ela leu antes senão não entende tudo que está no gráfico tem que estar em algum lugar ou no título subtítulo do eixo ou numa legenda lateral dizendo o que é o que ou na no caption na legenda principal a chamada da figura embaixo você tem que olhar para a figura e saber o que está ali não precisa reler tudo que está atrás para entender o que está na figura algumas palavras realmente não foram por exemplo sacada você já começa definindo o que vai fazer sacada que tem fixação sacada sacada não está explicando o que é lá na frente na página 37 dá para entender claramente o sentido de sacada é uma imagem capturada de uma sacada capturada pela imagem mas ao desenrolar do texto você vai vendo que não é bem assim em algum lugar lá você fala que é um percurso que você faz com os olhos a pessoa faz com os olhos de um ponto para outro então a gente não sabe se é o comprimento se é o percurso se são as figuras que foram coletadas começa a gerar uma confusão nos termos e isso é fundamental no trabalho como esse você está associando termos da área de psicologia e médica com um instrumento que você está criando se não tiver associado uma coisa e outra a gente não tem como avaliar o que é também as abreviações algumas abreviações poderiam até ser colocadas em português ponto de interesse como se colocou área de interesse A O I ponto de interesse pode ser P O I e até muito utilizado R O I região de interesse também aí você botou P O R mas está solto aí você tem que ir lá atrás como a professora colocou exatamente a maneira correta é você colocar na primeira vez que você fala pode colocar ali entre parênteses o que é depois não precisa mais mas se a pessoa leu deixou de lado voltou a ver lá e já esqueceu não sabe mais onde você citou a primeira vez ainda tem lá porque é uma norma do relatório você vai lá na tabela atrás lá no início e descobre o que é aquela sigla e tem sigla aqui que não está lá também está no texto aquela FC lá no final que você colocou tem alguns na página 52 e 53 são parágrafos que ficaram absolutamente ininteligíveis deixa eu colocar lá é uma mistura de palavras não dá pra gente entender na parte de rastreamento ocular 2.9 aí você vem falando desiguais particularizações essências neurais desiguais ainda não supressivo mas que o modelo de rastreamento de faces não familiar e familiar e vai e assim está totalmente truncado isso aí e o seguinte também esse aqui você precisa reescrever métodos tensionais com c não sei que pode ser isso precisa ser revisto outra coisa que é muito comum esses termos que são utilizados na computação informática acurácia precisão são termos metrológicos existem normas para isso o Instituto Nacional de Metrologia tem tudo lá existem normas internacionais sobre inclusive a tradução do que é uma relação a outra em várias línguas para você saber exatamente o que está falando infelizmente eles estão mudando de vez em quando eles refazem isso aí em 2016 em 2012 fizeram uma grande mudança que aborrece porque você vem ensinando os alunos que é um significado daqui a pouco eles dizem agora é de outro jeito mas o termo acurácia não existe há muito tempo e na computação é realmente comum eles pegarem uma área um termo de uma área jogar para dentro da computação e dar um outro significado então você ter rede neural rede neural é um erro porque você está tratando de neurônio tinha que ser rede neuronal tem professores por aí de computação que até hoje reclamam disso mas está lá eles falam assim acurácia é outro precisão é outro resolução é outro que dão um significado diferente daquilo que é um padrão utilizado e daí uma vez dado ali naquele grupo de cientistas que trabalham com aquilo não cabe a nós dizer para eles está tudo errado não se quiser falar daquele jeito fala mas o sentido que você deu está correto existe uma diferença entre o que seria acurácia e precisão só o termo que não seria isso hoje em dia acurácia que é o accuracy em inglês quer dizer exatidão que é um termo que não é mensurável é alguma coisa que você está falando de forma genérica alguma coisa é mais exata do que a outra porque ela se presta melhor na medição mas você não dá um número aquilo o número é dado na precisão aí envolve dizer padrão e tudo mais mas tem a ver com a repetibilidade que você falou você repetir mesmo na medição muitas vezes aquilo ali também está relacionado à precisão mas a repetibilidade em si é uma coisa diferente de precisão precisão é só um termo que você utiliza para qualificar numericamente alguma coisa que tem boa repetibilidade mas está correto como você colocou não precisa mexer nisso porque usam assim na área de computação então acurácia e precisão mas em algum lugar você tem que definir bem o que é que você está falando você só vai falar disso lá no fim e mesmo assim está meio genérico está um pouco genérico afinal você dá mensuração ou não dá para aqueles termos e se dá como dá como é que você mede acurácia em tudo que você fez como é que você mede a precisão qual é a fórmula que está sendo usada né porque em inteligência artificial que foi que você usou acurácia tem um termo específico bem específico não é nem fácil de lembrar como que é você compara com falso verdadeiro com verdadeiro falso faz uma divisão só uma coisa para chegar o que é uma acurácia então isso você deveria ter um apêndice no seu trabalho com uma série de coisas que você utilizou que não estão explicadas e que são importantes para qualificar inclusive para mostrar que você está entendendo o que está ali você não pode trabalhar com caixa preta você tem que saber o que o software faz bom já no capítulo 3 da metodologia tem um termo lá que você usa número de fixações dá para entender o que é aí você fala fixação quantidade por segundo me parece um termo que você deveria dizer taxa de fixação frequência de fixações porque fixação quantidade por segundo depois você tem o número de fixações gera uma confusão você precisa pensar nisso que você traduziu aqui na página 60 uma coisa que ficou assim às vezes me deu certo desconforto e eu ia e vinha é saber exatamente o que é seu no texto e o que vem do outro trabalho o que foi que você por exemplo eu fiquei na dúvida de todas aquelas características que você utilizou essas de número de fixações velocidades e tudo que você escolheu até aquele gráfico que você fez depois usando do próprio Orant né ou foi do que tem lá redes neurais tudo aquilo que você montou se essas características você selecionou dentro do software escolheu aquelas que são interessantes pra você ou esse software faz tudo isso sem você ter perguntado nada pra ele ele já te informa aquilo e você usou porque o software dá isso não está claro no texto a gente não sabe o que é seu e o que é do software isso não pode ficar assim você não tem que fazer muita coisa botar um parágrafo só dizer olha do software tem isso isso nós aproveitamos nós fizemos assim pra ficar claro porque gera uma desconfiança bom e os trabalhos que você usou como referência o que tem lá né quais foram os dados que você usou pra jogar dentro do seu software fazer todas aquelas curvas como é que eu vou saber como é que eu vou entender como é que você tá o que que afinal você fez né eu levei muito tempo pra entender que a calibração que você fez com você mesmo não foi usada eu imaginei assim ele não usou com o pessoal lá mas ele tá comparando os dados de um artigo com o movimento dos olhos dele mesmo aquele nada disso tá claro né você tem que ir vir e mastigar muito pra ir entendendo o que que tá o que tá acontecendo né e são pequenas frases por isso é que a gente tem que ler dez vezes porque quando você for ler de novo você vai mas isso aqui eu podia explicar um pouquinho melhor né tá então tem tem o software gama tem o software orange ficou claro o que que cada um faz só não ficou claro o que você usou dele o que eles oferecem e o que você usou se você usou tudo o que oferece ou você teve um trabalho de selecionar o que te interessava tá eu já falei tudo aquele esquema esse esquema da figura 24 que é o exatamente esse que lá da frente né tá esse aqui que coloca o o o mineração de dados isso aqui você fez foi você que fez isso ou é mais uma coisa que tem lá no software que você colocou aqui me responde aí por favor deixa eu só a figura qual professor 24 é na página 84 peraí só um instante a figura 24 de classificação dos métodos isso não assim 24 bom o 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 ele 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 possui várias vários blocos caixas que você vai você verifica qual é o cada significado de cada caixa e vai ligando uma com a com a outra e aí você pode modificar os termos dentro de cada caixa por exemplo nessa nessa caixa file eu tenho que colocar um arquivo um arquivo separado por vírgula s sv s svs acho que é isso artigo separado por vírgula é uma tabela separada por vírgula e nesse caso pode entrar aí até 300 mil linhas é o limite desse software depois disso você pode verificar na mesma figura que tem o os algoritmos rede neural de SPM regressão logística você vai clicar cada um e onde clicar vai aparecer exatamente o que você precisa para melhorar o desempenho do do algoritmo se você quer quantos quantos neurônios se você vai querer pouco neurônio para ele fazer uma solução mais rápida ou muito neurônio para ter uma solução mais lenta com mais precisão você vai colocando esses valores então toda essa figura fui eu mesmo que criei escrevendo exatamente cada uma delas fazendo uma programação como eu disse uma programação de blocos é diferente do Python no Python bem seco que você escreve tudo tá entendi você fez programação então com isso aqui olha olha só isso é extremamente importante e você não colocou a gente fica na dúvida se você pegou aquilo fechado caixa preta e usou né pois é isso aqui você tem que fazer um apêndice mostrar isso para as pessoas verem que você trabalhou especificamente no seu problema você ajustou aquilo para o seu problema inclusive outros podem criar uma topologia diferente de rede normal e chegar em outro resultado ou melhor do que o seu sim isso é fundamental né uma coisa que a professora falou sobre a questão de de você entrar numa área de psicologia usar os termos que não são bons né inadequados às vezes eu vou reforçar isso né você deve evitar ao máximo falar daquilo que não é da sua formação então se você reduzir a parte que é médica que é psicológica usar a coisa mais padrão que todo médico e psicólogo que lê vai entender o que está ali e o que você está fazendo não precisa detalhar coisas que ele já sabe né mas fala daquilo que é o seu trabalho em si que você está desenvolvendo uma ferramenta então se você vai fazer um doutorado nisso você tem que ter uma concentração você não pode espalhar o assunto para todo lado porque você não satisfaz a ninguém vai ficar faltando coisa né o que que os psicólogos médicos estão interessados na ferramenta eles não estão interessados no que você sabe sobre autismo que eles já sabem né e você não tem formação para discutir com eles sobre isso mas a sua ferramenta você vai falar tudo sobre isso com qualquer um né então ali é que você tem que concentrar você tem que detalhar como é que você fez fiquei satisfeito agora de ver eu estava em dúvida eu estava achando que é uma coisa caixa preta que você não sabe que está ali dentro inclusive uma alguns gráficos que você me parece que são fundamentais para você chegar às conclusões principalmente aquele da área né aí assim é muito importante que você coloque por que que você disse que a área você colocou porque fulano falou o trabalho 25 aí você usou a área para chegar a uma conclusão de que a RNA era melhor era mais indicada no caso ali mereceria você dar uma explicada o que que é essa área o que que é exatamente que aquele gráfico está informando para a gente você tem absolutamente toda a condição de fazer isso né então isso é uma dica para o futuro você não precisa refazer tudo o que você fez eu acho que seria bom botar um apêndice lá mas tá ok não vamos aprofundar nisso não tem bom eu percebi uma tabela 5 que ela não existe você fala em várias vezes na tabela 5 inclusive foi construído pelo próprio pesquisador mas só existe a tabela 4 então eu já fiquei em dúvida se é uma tabela que devia existir que não está aí ou se você está se referindo a uma atrás que você mostrou aqui na apresentação que você usou de várias pessoas cada um daquele lá é uma pessoa né na figura 4 na tabela 4 na página na tabela 4 eu só coloquei eu resumi para uma pessoa apenas eu não se fosse para as 26 eu teria que fazer 26 tabelas daquela slide slide 1 2 3 é tudo a mesma pessoa desculpa esse slide 1 slide 2 slide 3 tudo é a mesma pessoa ou o que que é isso é é uma pessoa que o a ferramenta a apresentação da ferramenta são 10 slides são 10 slides e cada um desses slides ele retorna esses valores por exemplo o indivíduo 1 no primeiro slide ele teve 54 fixações o mesmo indivíduo no slide 2 teve 46 fixações então isso aí é somente um indivíduo tá aí se eu tiver um segundo indivíduo aí o que que vai acontecer eu considerei que aqui vai 17 linhas a 18 oitava até a 34 seria o segundo indivíduo da 35 e assim sucessivamente tá então aqui deveria ter no próprio chamado aqui da tabela tabela 4 você deveria colocar isso para um único indivíduo né entendi a gente saber exatamente é isso que tá faltando em muitos dos gráficos em tabelas é a gente saber o que que é não precisa ler o texto para entender né essa tabela 5 essa tabela 5 aí tá errado tá é 4 é tudo é 4 né é 4 no 5.2 começa os dados plantados na tabela 5 tá e aí não é 5 é 4 tá mas aí também o capítulo você passou o capítulo 5 tem dois capítulos 5 a conclusão aí é é de ser 6 inclusive lá no índice a página 125 vai para 126 já com o mesmo número 5 para o capítulo né e no índice também tá tem dois capítulos 5 na verdade você tem oito capítulos oito capítulos aí você tem a conclusão né verdade é na conclusão você tem que deixar bem claro tá 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 ok mas assim não deixe de de concluir tudo que precisa né que é fundamental o que que é fundamental em tudo que você fez é aquele gráfico do do calor esse gráfico do calor aí da página 124 te informa todo o seu trabalho para chegar aí aí você define as três características que são fundamentais para você destacar um uma criança autista de uma não de uma típica os outros são podem ser irrelevantes então você pode construir um software utilizar só essas três ou fazer um estudo comparando as três com todas as outras que você vai ver que talvez né muito provavelmente o resultado vai ser o mesmo porque elas são as fundamentais é uma parte nada isso poderia ser comentado tá será que vale a pena ter todos esses ou basta apenas três pelo menos como uma proposta de estudo é uma conclusão que você tem que ter né é fundamental do trabalho no final é exatamente essa minha conclusão e esses seis dados são os mais importantes para essa identificação tempo e quantidade nos olhos boca e fora da tela é eu diria que é só os três primeiros pelo que está aí a quantidade é a quantidade ela pode ser irrelevante por esse método isso é algo que você poderia questionar pelo mapa de calor talvez a quantidade não seja relevante então sugere um estudo né ou rodar um caso né em que eu possa desprezar e ver se o resultado é o mesmo isso é uma conclusão bastante interessante você não precisa se preocupar com a quantidade pelo mapa de calor aqui a gente vê que é muito pequena a diferença na questão da quantidade a gente tem que ser o mais isento possível você também faz aqui uma sugestão de usos em outras áreas né psicologia medicina comércio marketing segurança entre outros era preciso você justificar um pouco essas sugestões né se você não pode sugerir então não ponha né que aí tudo pode ser usado em tudo claro pode desde que você faça um estudo apropriado use uma rede neural apropriada ou qualquer outro sistema de inteligência artificial ou nenhum sua equação de regressão você tem infinitas formas de resolver qualquer problema né então mas esse seu a relevância dele é no caso da criança autista né as considerações finais normalmente a gente colocaria como trabalhos futuros seria mais interessante considerações finais porque aí você tá é poderia dar uma ajustada aqui pra isso e esse último pós-fácil é a primeira vez que eu vejo né isso aqui talvez pudesse estar espalhado em algum outro lugar né você tá dando uma opinião sobre alguma coisa né simplesmente não sei se deveria estar no relatório técnico geralmente não está tá então meu 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 parecer é esse né eu achei o trabalho bastante interessante você parece que trabalhou mais do que mostra aqui né você realmente pegou dados que estavam na literatura fez uma seleção o entendimento do que era mais relevante pra usar dentro de um software que é uma plataforma que você pode desenvolver o seu algoritmo ali e chegou a conclusões interessantes pequenos detalhes sobre posso comentar mais aqui ou ali é o aprendizado que você tá tendo e eu acho que você pode colocar isso ainda né não tem é coisa fácil você leva aí poucos dias você arruma isso aí porque vai ficar disponível e pode vir a ser de muita procura por muita gente então o ideal é que você ter um mínimo de errinhos e dúvidas que gente que possa falar do seu trabalho mais do que aquilo que é realmente o seu trabalho tá então eu agradeço muito obrigado aí muito que eu tinha a parte textual certo como este a apresentação está sendo em vivo gostaria gostaria de fazer se alguém tem alguma pergunta pelo youtube aí por favor paulo mota me falas se alguém tem alguma pergunta aí pelo chat de youtube alguém temos alguns segundos por favor alguma pergunta eu estou revisando parece que não estão não querem fazer perguntas então vou fechar esta segunda parte certo então só queria falar que Aromar é um excelente estudante comprometido com o trabalho tivemos vários empecilios com o documento do comitê de ética gastamos bastante tempo nisso mas lastimosamente foi negado mas não poderíamos parar aí ele foi detrás de dados que poderiam complementar esses espaços em branco com trabalhos referenciados qual era a ideia do projeto era tratar de fazer uma ferramenta que poderíamos usar a futuro com vários testes a ideia que quando saia esse comitê de ética podamos testar e podamos recolher uns dados bem bacanas o trabalho que ele fez combinou conhecimento um pouco de psicologia com TI no Ariomar entrou uma nova era que ele não tinha antes o conhecimento que era a parte de inteligência artificial que antes ele não conhecia mas com o tempo ele encontrou um certo dominio concordo que faltou detalhar passos que podem ser descritos com minucia no texto mas vamos a melhorar o início então para ver nisso a Ariomar que eu trabalho e vamos trabalhar em coisas que os professores falaram então vamos a fazer a terceira parte que é a avaliação então por favor Paulo Mota retira a Ariomar e nos tiras de Youtube por favor Paulo Mota é ok sim